oi olá olá gente tudo para a sua loja aqui na manequins para a avenida voltier 369 faz correio também né entregue em ônibus entre em contato no whatsapp que eu vou mostrar pra vocês no cartão tem tudo aqui preços ótimos enviem ônibus também eu já vi eles enviando esses manequins enormes né e manda no ônibus gente vou mostrar pra vocês tudo que tem na loja gente aqui o contato instagram mostrar os manequins para vocês tem todos os tipos de manequins tem importados também para quem quer um manequim mais luxuoso ó 200 reais 250 olha só gente já embalado para entregar em ônibus de criança adolescente o que tem aqui o plus size tanto feminino quanto masculino tem os de bombado para moda fitness os importados ali atrás aqueles mais chiques os que são só busto só a parte de baixo fora gente etiquetas cortinas e cortinas para provador de todas as cores e aí eu vou lá no espelho o tapete para fotos as araras cromadas mais chique olha essa daqui a partir de 65 a mais simples os banquinhos de todas as cores peludinho também o suporte para colares as beijoteirias as araras de parede de alumínio cromada as mais simples e todos os tipos de cabide para todos os tipos de roupas as plaquinhas que todas as lojas têm que ter para organizar a sua loja expositores de todos os tipos de embalagens a esse e aí